Pode ficar com o troco? Obrigada. A conta está paga. Agora você termina a sua bebida e não espera por mim, porque eu vou demorar um pouco. Eu faço ideia. Ah, não faz não, Valdir. Você não faz ideia, nem sonho. Nem sonho, Valdir. Almeida. Almeida. Quem está você? É você? Nem adianta pensar em fugir. Temos muito o que conversar, seu canário. Nem adianta pensar em me entregar à polícia. Por que não? Positivo? E você, capacho do Higino Ventura? O que ele quer é fazer, não quer me ver preso atrás das grades. Mas vai cair na cela outra vez? Eu mesmo vou me entregar à polícia. Dentro em breve. Ah, vai. Sou inocente. As provas que a polícia tem contra mim são muito frágeis e inconsistentes. Eu tenho um bom advogado me defendendo. Estou confiante. Sei que não vou ficar preso. E vai se entregar? E vai dizer o quê? Dizer a verdade, que você me deu um tiro. Tentativa de assassinato, Vitório. Ah, mas eu... Quer ver você se explicar à polícia. Com a bala que o Mariano extraiu do meu braço, eu guardei. Muito fácil de provar que foi disparada pela sua arma, que a Palmeira guardou lá embaixo. A Palmeira. Então estava tudo combinado? Tudo para provar que você tentou me matar. E tem muitos testemunhas também, além disso. Muitos escravos me viram fugindo da morroca depois do tiro. Ah, escravos. Pensa que escravo não vê, não tem boca. Eles vão contar o que sabem. Você pode ser preso por tentativa de assassinato, Vitório. Não tem como escapar. Se o Bustamante teve coragem de prender a mim, barão, filho de família rica, quero ver o que eu vou fazer com você. Capacho de bandido. Ninguém me pega. Tenta conversar. Tira a mão. Tenta conversar. Tira a faca. Tira a faca. A senhora e o senhor Inácio? Nós nos conhecemos na corte. E o dono do famoso salão. Ele é um estudante obrigado pelo pai. Nos apaixonamos perdidamente. De um jeito que jamais tinha acontecido em nossas vidas antes. Decidimos nos casar então. Na véspera do casamento, o Inácio recebeu um comunicado. A mãe estava morrendo, ele tinha de vê-la. Resolvemos então adiar o casamento. Dias depois eu recebo uma carta dele, rompendo o nosso compromisso de uma forma muito seca, muito fria. Eu achei que tu tinha sido enganada. Deboche. Aposta de rapazes. Eu procurei por todo o império, mas nem o nome da família dele eu sabia. Foi nessa época que, muito desiludida, conheci o Henrique. Pai do senhor Inácio. É. Ele tinha acabado de perder a mulher. Ele tinha acabado de perder a mulher. Nós nos conhecemos num momento que... Ambos feridos. Um sentimento... Muito puro. Forte. Nasceu entre nós. Quando eu me casei com o Henrique, eu não sabia que ele era... Foi só quando cheguei a essa casa. Inácio. A carta de rompimento havia sido forjada. Substituiu a verdadeira escrita por Inácio, que me pedia pra vir encontrá-lo aqui. Tudo arranjado. O Dona Idalina. Através de uma série de expedientes e escusos. Essa senhora... Essa senhora sempre pareceu... Eu queria um neto casado com Alice Ventura. Ambicionava o dinheiro daquela córdia. O senhor pode imaginar.